Olá meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje você conhecerá as maravilhas e os segredos escondidos pelos oceanos que cobrem 70% da superfície da Terra. Neles está a maior parte da vida no planeta, onde vivem 94% das espécies vivas na Terra. E a gente ainda se considera aqui o dono do mundo, hein? Bom, acompanhe a seguir a reportagem da jornalista Ana Cecília Oliveira e conheça os segredos guardados pelo fundo do mar. Você terá grandes surpresas. Vamos mergulhar nos encantos do mundo submarino. No fundo do mar existe uma cadeia de montanhas 10 vezes maior do que a Cordilheira dos Andes. É a maior cadeia de montanhas da Terra, a Cordilheira Mesoatlântica. Ela está quase que inteiramente no fundo do oceano, estendendo-se por uma distância de 65 mil quilômetros. Parece impossível, mas existem rios, lagos e cachoeiras no fundo do mar. Os lagos e rios se formam quando a água do mar se infiltra através de espessas camadas de sal sob o fundo do mar, fazendo com que o sal entre em colapso e forme depressões. O sal dissolvido torna a água mais densa do que a água acima dela, por isso se instala nas depressões. A cachoeira mais alta da superfície da Terra é a Angel Falls, na Venezuela, com uma queda de mais de 975 metros. No entanto, a Catarata do Estreito da Dinamarca, uma cachoeira subaquática entre a Groenlândia e a Islândia tem uma queda de 3.505 metros no fundo do mar. De acordo com o Serviço Nacional do Oceano, a vazão da cachoeira é de aproximadamente 3,5 milhões de metros cúbicos por segundo. Em seu ponto mais amplo da Indonésia à Colômbia, a área do Oceano Pacífico é muito maior do que a Lua. Esta extensão do oceano tem 19.794 quilômetros de distância, o que é mais de 5 vezes o diâmetro da Lua. As maiores ondas oceânicas não são visíveis da costa, são chamadas de ondas internas e normalmente ocorrem entre dois fluidos com duas densidades diferentes. Elas podem supostamente viajar por milhares de quilômetros e atingir quase 200 metros de altura. Muita gente não imagina que vulcões poderiam entrar em erupção debaixo d'água, mas na verdade 90% de toda atividade vulcânica no planeta acontece no mar. A maior concentração conhecida de vulcões ativos está no Pacífico Sul, que contém impressionantes 1.133 vulcões. Devido aos milhões de naufrágios, os oceanos abrigam inúmeros tesouros e artefatos. Exploradores afirmam que há mais tesouros desperdiçados no fundo do oceano do que em todos os museus do mundo reunidos. E mais, o que pouca gente sabe é que a maior parte do oxigênio do planeta é produzido por plantas marinhas e não pelas florestas da superfície terrestre. Quase todas as produtoras do oxigênio são algas marinhas, como fitoplancton, laminarialis e planktons. Os cientistas estimam que elas são responsáveis por cerca de 70% do oxigênio da atmosfera, segundo a National Geographic Society. E nem tudo é claro nos mares. Como os oceanos têm uma profundidade média de 3,4 quilômetros e as ondas de luz só conseguem penetrar 100 metros de água, tudo abaixo desse ponto é escuro. Outro dado curioso é que a humanidade tem mais informações sobre o planeta Marte do que sobre a vida nos oceanos. Segundo estatísticas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, os seres humanos exploraram menos de 5% dos oceanos da Terra. Assim, os mapas de Marte são mais detalhados do que os dos oceanos da Terra, apesar de estarmos notavelmente mais perto do mar. Dessa forma, como somente uma parte pequena dos oceanos foi explorada e a maioria das espécies são aquáticas, estima-se que 91% das espécies que existem sob o mar ainda não foram descobertas. Ana Cecília Oliveira, especial para o Carta de Notícias. E por hoje é só, meus amigos. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo. Aguardo também o seu comentário. Isso é muito importante para o engajamento nosso nas plataformas de vídeo. Olha, contamos muito com você, hein? Nos ajude. Até o nosso próximo encontro e fiquem com Deus.